Vamos passar em frente agora. Eu tenho uma pessoa que vai falar que, infelizmente, eu não pude ir na festa de fundação da Associação Alemã de Barbacena, porque a Covid-19, o médico, eu tenho um problema de comorbidade e não me permitiu que eu fosse. Mas o Salsos esteve lá, deu muita força para que esse pessoal conseguisse se organizar. Então, eu tenho o prazer e a honra de passar a palavra ao meu amigo Edgardo Deymar, da Associação Alemã de Barbacena, Minas Gerais. Um abraço a você, Edgardo. Obrigado. Boa noite a todo mundo aí. A Associação Alemã de Barbacena foi fundada dia 21 de agosto, com a ajuda do Salsos. Porque aqui em Barbacena, as famílias alemãs que chegaram aqui vieram dispersas. Aí aqui não teve colônia alemã. Aí cada um chegou, foi morar em um bairro diferente e não teve, assim, a união entre os descendentes alemães. Aqui em Barbacena tem colônia italiana, que é a primeira de Minas Gerais. E aqui é uma cidade fria, tem 140 mil habitantes. Aqui deve ter conhecido que é considerada cidade das rosas, já foi considerada a cidade dos doidos, por causa do Hospital Colônia que tem aqui em Barbacena, que tem até o filme desse Hospital Colônia, que é tipo um campo de concentração nazista que teve aqui, bem pesado. Aí é que o Dom Pedro II pediu para construir o pontilhão, que foi o Paulo, é o Carlo Hertel que construiu aqui, o que foi um arquiteto alemão. Mas ele morou primeiramente em Juiz de Fora, depois veio a Barbacena. Aí tem a família dele bem grande aqui hoje em Barbacena. A minha família chegou no Brasil em 1908. Aí foram direto para Belo Horizonte, para a colônia lá de Vargem Grande. Aí depois o Ernesto Gilza, que era um alemão que já morava em Barbacena, que mexia com um plantio de rosas, que chamou meu trisavô para vir morar aqui em Barbacena e trabalhar com o plantio de rosa e na cerâmica que tem aqui até hoje essa cerâmica dos alemães. E a gente está descobrindo aqui as outras famílias alemãs, as histórias das outras famílias. Aqui em Barbacena tem 43 famílias alemãs, por enquanto, ainda estou atualizando a lista. Já teve mais de 25 empresas de descendentes de alemães também em Barbacena. Hoje em dia ainda tem... Agora foi criado o mercado central aqui, que trouxeram agora um restaurante culinário alemã, mas ainda é pequeno ainda. Mas a cultura que nunca teve é dança alemã, nunca teve sim cultura em nenhum alemã em Barbacena. Acho que aí eu sou o único que estou puxando aqui. Aí eu consegui reunir com nove ou oito descendentes e a gente fundou a associação. Mas eu ia direto em Juiz de Fora, lá na festa alemã, que a associação do Sal se faz. E em Blumenau, eu vou desde 15 anos de idade, Pomerode, sempre gostei da cultura alemã. Na minha família lá, o pessoal também é disperso também, não liga muito para a cultura alemana. Aí eu tenho, por par de mãe, eu tenho o sobrenome Paulo, que é P-A-U-L, mas aí é brasileiro, opôs zero Paulo. E por par de pai, tem Weimar e tem Berg também. E a família minha, Weimar, que só tem a minha em Minas Gerais. No Brasil inteiro, tem uma família Weimar só no Rio Grande do Sul. Só tem duas no Brasil inteiro. Mas é isso. Aqui teve também o frigorífico Müller, que foi um frigorífico gigantesco. E a linha do trem ia até nesse frigorífico para mandar as carnes direto para Rio de Janeiro, para as capitais. Teve a Brasil Flores, que era de alemães também, onde cultivava rosas, que tinha mais de 1.500 funcionários, mas aí acabou falindo. Deixa eu ver, mais empresas queremos. Mas é isso. Não teve muita quantidade que não dá bacena. Mas é isso. Se alguém tiver alguma pergunta? Então, é o seguinte, Edgar. Nós vamos depois, mais tarde, fazer uma só contigo. E aí, com a participação de todos que quiserem naturalmente participar. mas é importante que a gente saiba que já a Barbacena começou um trabalho de reunir as famílias. Isso é muito importante. Reunir as histórias, as famílias agora. Isso. Aí vocês vão ter que catalogar tudo isso. Então, a organização vem com esse objetivo naturalmente. Eu quero te agradecer muito pela sua participação, pelo seu empenho, pelo seu trabalho e, principalmente, pela sua disposição. O nosso trabalho é preciso disposição, é preciso dispor de fazer o tempo sobrar para que a gente possa fazer esse trabalho. Muito difícil, mas é gratificante, como estou hoje feliz em ver todos vocês aqui falando sobre a imigração alemã em Minas. Muito obrigado a você pela atenção. Que Deus te proteja aí. Obrigado. Você também. Tá bom? Passamos em seguida a nossa querida amiga Dalva Cain, lá de Teófilo Ottonio. Você tem a palavra, Dalva. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui juntos. E aí, Nilo, eu estive lembrando daquele nosso encontro lá em Porto Alegre com a doutora Ricarda Musser, você lembra? Lembro. Olha, e aí, a gente foi assim, a gente só ia ouvindo o pessoal falando de descendência alemã, quase que de São Paulo para baixo. E a gente, então, nós começamos a levantar a situação de ir nós. Não falam nada de nós, nos nossos destinos aí. eu me lembro que nós aqui de Teófilo Ottonio, Nilo e mais um companheiro lá do Espírito Santo, né, Nilo? Aí começamos a falar, gente, nós existimos. Existiu o colônia alemã em Teófilo Ottonio, Nilo falou, e de fora também. Então, eu, assim, eu parabenizo a FECAB por fazer esse movimento de encontro de pessoas, de grupos, de associações, de diversas cidades de Minas Gerais, que tem, assim, talvez não foi colônia alemã, mas que teve lá famílias que foram para desenvolver o local. E aí a gente, assim, até parabeniza vocês por estarem aqui contando para nós essas histórias dessas famílias e incentivamos vocês a continuarem a estarem, assim, juntos conosco. Nós, aqui de Tioflatone, nós fomos de uma colônia talvez a mais antiga. Então, nós fomos a primeira daqui de Minas Gerais. Depois foi Júlio de Fora. O Teófilo Benedito, ele morava naquela região ali de... acima de Ouro Preto, não sei quem conhece Minas Gerais, já passou por Ouro Preto, Mariana, e o Teófilo Benedito saía da cidade de Serro à próxima Diamantina, que era aquela região de ouro, de diamantes, e ele passava por aquele caminho ali de Ouro Preto, Mariana, descia por ali e passava dentro de Petrópolis, que era o caminho dos mineiros, que eu não sei se vocês já ouviram falar. E eu acredito que, até por dados que a gente encontrou nos relatórios do Teófilo Benedito, que ele copiou o modelo de colonização de Petrópolis. Então, ele foi para lá estudar e depois ele voltou para a cidade dele, montou um jornal, ele foi político, ele foi deputado, ele foi senador do Império. E aí, então, ele, sendo político, ele estava assim por dentro de tudo que ia acontecer, de todas as ofertas, de abertura, inclusive, de regiões de colonização, e aí, então, ele montou uma empresa de colonização e com o ideal de germanizar o Vale do Mocuri e o ideal dele era fundar aqui uma cidade e que essa cidade fosse até a capital dessas colônias aqui do Mocuri, porque ele pensava em encurtar os caminhos de Minas Gerais aqui passando por dentro, seguindo o rio Mocuri e chegar até a Foz e mais próximo do rio de Janeiro. Então, ele, passando por Petrópolis, encontrou lá engenheiros que fez amizade com ele e veio aqui para essa região para abrir a cidade com esse ideal de germanizar esse vale. Mas aqui era uma região inóspita, tanto que foi uma região que demorou para ser colonizada, aberta até para a fundação de uma cidade, porque aqui era habitado por índios botocudos. Não sei se vocês já viram fotos, a gente quase que não tem fotos desses índios botocudos, mas eram aqueles que tinham botocos nas orelhas, nos lábios, e eram todos esquisitos. E, pela história, a gente sabe que eles eram índios muito fortes. Diz a história que de um abraço ele matava um inimigo seu. E ainda comia a carne para ficarem fortes como o que eles tinham destruído. E, então, eram índios canibais, mas o Teófilo Benedito foi uma pessoa, talvez com muita estratégia, como os políticos hoje. Ele tinha muitas estratégias, e uma delas foi presentear os índios com espelhos, com machados, com foices, e fez-se amigo dos índios e conseguiu entrar nessa região. Essa cidade aqui foi fundada em 1853. Três anos depois, em 1856, chegaram os primeiros alemães. Aí, em 1856, chegaram os primeiros, depois, em 1857, 1858, depois deu uma paradinha e chegaram outros em 1868. Nesse meio tempo, de 1856 a 1868, aí já tinham chegado várias pessoas, construído casas, e chegou também um grande líder, que foi o pastor Johann Lennart Hollerbach, que ele foi o grande líder dos colonizadores aqui, e que se não fosse o pastor Hollerbach, o pessoal não teria ficado aqui. Alguns até saíam daqui, iam para o Rio de Janeiro, daí a pouco negociava com o Teófio o Benedito voltava de novo, alguns foram para o Sul, mas a colônia foi indo, indo, e o pastor Hollerbach ficou aqui, doou sua vida por esse pedaço de chão, chamado, a princípio, Filadélfia. Hoje, Teófilo Atônio em homenagem ao fundador. E Filadélfia, por quê? Porque na época existia a Filadélfia nos Estados Unidos, capital das províncias de lá, e o Teófio Benedito usou esse nome como estratégia. Então, os meus parentes, por exemplo, chegaram aqui achando que estavam chegando na Filadélfia nos Estados Unidos, mas estavam chegando aqui no meio do mato, infestado de índios, mas como eu disse que o Teófio Benedito era muito um grande estrategista, ele usou como estratégia separar os indígenas para uma região, uma outra região, que hoje se chama Itambacuri, que é uma outra cidade que foi fundada graças a essa estratégia dele que colocou o seu irmão Augusto Otune como capitão dos índios. Então, aldeou os índios nessa outra localidade e aí tinha alguns atritos de índios alemães, mas não consta que eles tivessem matado alemães ou que alemães tivessem matado os índios. Tinha sim atritos, por exemplo, que um índio, de acordo com a sua cultura, ele está acostumado só a colher, pegar as coisas na natureza. e aí tinha atritos como eles iam, pegavam as galinhas, os portos dos alemães, do que os alemães plantavam, eles colhiam também e atritos eram assim, mas com atritos muito graves, só alguns portos de acordo com a história e a história que a gente tem são dos livros escritos pelo pastor Rolebach, que a Igreja Luterana é uma igreja que registra tudo. E aí, então, nós temos ainda os livros originais do pastor Rolebach, que são os livros de confirmações, de óbitos e teve um grande problema aqui que foi na época da guerra, que consumiram no fogo, na lama, uns livros como, por exemplo, o primeiro de batismo, que era um livro muito importante, nele, quando tinha 732 registros de batismos. E ali nos batismos é que tinha, assim, toda a família, as famílias que vieram. Mas a gente aproveitou aqueles registros de óbitos, que foram as pessoas que vieram para Teoflotune, viveram aqui e aqui morreram. Aí, os que saíram daqui, a gente não ficou sabendo. Então, a gente escreveu alguns livros, esse aqui, por exemplo, Genealogia, nesse livrinho estão contidas 216 famílias, porque a gente conseguiu separar as famílias das mulheres, porque com o casamento a família da mulher desaparece, mas a gente conseguiu separar as famílias das mulheres e dos homens, porque as mulheres, elas têm descendentes também. E desse livro, Genealogia, a gente conseguiu fazer muitas árvores genealógicas, um trabalho também que a gente fez com uma professora da UFMG, a professora doutora Magali Barroso, a gente escreveu esse livro em conjunto e nesse livro as pessoas que resolveram nossas histórias, muitas delas foram montadas árvores genealógicas tiradas daquele rol de óbitos que a gente concentrou no livrinho Genealogia. Então, a gente foi considerada inclusive uma das genealogistas de Minas Gerais pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais por esse trabalho que a gente fez captando essas famílias alemãs que vieram para habitar, para desenvolver essa região. E a gente escreveu também esse livro valorizando o trabalho do pastor Johan Rolebach e também do Teófilo Benedito. Eles foram líderes que transformaram o Nordeste de Minas Gerais. E a gente viu aqui de quanto dado, quanta coisa importante que a gente viu que já estão sendo feitas, captadas, catalogadas, fotos mostradas aqui nessa live, assim, importantíssimo que vocês também se juntem junto com outros membros das comunidades aí, escrevam suas histórias, porque a gente sabe que em muitos locais tem muitas festas muito boas, encontrar, mostrar a cultura, resgatar comidas, isso é importantíssimo. Mas, quando você deixa a história escrita, está aí as informações para as gerações vindouras. Então, a gente sabe que escrever um livro não é fácil, não é barato, mas é assim, algo que tem o seu valor. E esse livro que a gente fez contando as histórias de membros das famílias nesse livro aqui, ele está também traduzido para o alemão. Então, ele está traduzido, mas ele não está editado ainda, porque é caro e a gente precisa, talvez, de uma força para a gente conseguir, inclusive, vender esse livro, porque aqui é difícil para a gente vender, porque poucas pessoas falam olhem o alemão. Eu mesma, eu me sinto bloqueada por causa do problema na guerra, eu nasci na época da guerra e eu vi a minha família e o movimento da igreja luterana assim, com muito, assim, a gente ouvia de muitos problemas por causa da guerra. Mas isso hoje já passou, mas a gente, né, com a, e o que aconteceu, a gente não tem esse, vamos dizer assim, a peça força para a gente publicar esse livro em alemão. Mas um dia, quem sabe, está traduzido, está aí. E com esse movimento da descendência alemã, em 2008, nós fundamos a Associação Cultural da Descendência Alemã em Teófilo Atônia. Então, todas as pessoas descendentes de alemães ou alemães que vêm para Teófilo Atônia são consideradas membros dessa nossa associação. E nessa, através dessa associação, a gente já fez algumas festas, resgate de comidas típicas, a gente fez um movimento assim com as pessoas mais idosas para doar o seu conhecimento fazendo chuprute, fazendo bônus, tortas, pães. E a gente tem também aqui uma padaria alemã que eu não sei se o Alfredo ia participar, mas ele hoje estava ocupado lá com umas receitas, algumas coisas que ele faz à noite e ele falou que se tivesse tempo que ele não ia chegar e não ia conseguir. Ele é o nosso vice-presidente. E essas pessoas que fizeram esses cursos conosco, elas até vendem na feira esses bolos, esses picles do que eles aprenderam conosco na associação. E aí, a gente, a outra coisa que a gente incentiva a essas associações novas a que façam isso, resgatem e deem chance para pessoas desenvolverem isso, venderem, melhorar de vida. E quem sabe, a gente está aí para juntar forças com esse ideal de que a TECAB consiga um movimento grande dessa descendência alemã no Brasil e é o que nós temos a dizer. Muito obrigada pela participação, por podermos nos mostrar e dizer, e lembrar até que Tio Faltone foi até um vice-consulado da Saxônia aqui, de tão grande era o número de alemães que vieram para cá. Então, nós estamos aqui para, não só aqui em Tio Faltone, mas em Minas Gerais, isso aí foi maravilhoso o que aconteceu. A gente conseguiu encontrar com vocês e poder contar da nossa história e ouvir as suas, foi muito interessante. Muito obrigada. Obrigado, Dalvo, obrigado mesmo de coração. e aí Obrigado.